Legal, a gente tá de volta com o nosso TVC agora, segunda-feira é aquele dia, né? E aí, tá sem emprego? E aí, o que você vai fazer nessa segunda-feira? Olha, a gente tem algumas oportunidades pra você que tá fora do mercado de trabalho e a gente quer compartilhar com você, de repente, né? Vai que não encaixa aí na sua vida, né? Então vamos lá, então vamos colocar aqui a primeira oportunidade. Essa aqui é pra zelador, gente. Zelador de condomínio, R$ 1.412,00, mais benefícios. O telefone tá na tela, 992-70-6397, tá aí. É necessário ter experiência em Roçadeira Costal e morar na região dos bairros Ecoville, Nova Europa ou Alto da Boa Vista. Ó, zelador de condomínio. E aí, você que tá assistindo, se encaixa nessa vaga? Te interessa? Vamos fazer o seguinte, ó, R$ 1.412,00, além desses R$ 1.412,00, ainda vai ter mais alguns benefícios. Entre em contato nesse número. Anota aí, 992-70-6397. 992-70-6397. Oportunidade aí pra zelador de condomínio. Vamos virar a página pra mais uma oportunidade? Olha só, operador de produção. Olha só o salário, viu? R$ 1.711,00. Além desse salário de R$ 1.711,00, tem benefícios, tá? Gostou dessa oportunidade aí, ó? Tem um telefone que tá na tela. DDD 41, viu? 99460397. 99460397. É uma vaga, essa vaga é preciso ter ensino médio completo. E o candidato pode morar em Três Lagoas, ou em Castilho, ou também na cidade de Itapura. Olha que interessante. Operador de produção, R$ 1.711,00. Vamos pra mais uma oportunidade? Campeiro, viu? Vamos lá, ó. Tá aí, Campeiro. R$ 2.600,00. Mais benefícios também. O telefone tá na tela. DDD, presta atenção, gente, ó. É o 66, viu? 99999992189644, tá? Essa vaga é pra morar em uma fazenda, entre Três Lagoas e Inocência. A empresa oferece também cesta básica e outros benefícios. Então, se você gostou, se interessou em algumas dessas oportunidades de emprego, é só você entrar em contato com o nosso telefone que a gente passou aqui, ou você entra no nosso portal de notícias RCN67, que essas vagas vão estar lá com os números de telefone, viu?